Queridos amigos, alunos, colegas e assistentes da equipe do Soma Embodiment e toda a comunidade mundial da experiência somática. Neste momento de perplexidade diante da realidade frágil e vulnerável frente a esse vírus super poderoso que está ameaçando o mundo todo venho convidá-los a experimentar um pouco daquilo que a gente vem há anos trabalhando o nosso próprio embodiment. É momento de viver nosso mundo interno, encarnar a dignidade do nosso corpo reaprender a regular as nossas emoções, as nossas sensações e também a prática da respiração consciente. Fazer as coisas com mais calma, sem pressa, não mais na corrida desenfreada para atender solicitações e intervalos apertados. É momento de mais tranquilidade. É tempo de perceber o que nos é essencial. estar livres. Nós precisamos aprender a cuidar de nós para poder cuidar do outro. Somos todos um e todos interconectados entre si, com a Terra e com o universo. Diante dessa ameaça invisível, temos como objetivo principal aumentar a nossa capacidade de contenção para evitar a contaminação, para não contaminar os outros. Assim, a gente constrói uma rede de proteção à vida para todos. Esta é uma atitude de estarmos sem bode. Se vivermos em nosso corpo, sentindo a energia que nos une como seres humanos, podemos perceber o que é essencial para todos, não só para alguns. e sairemos melhor dessa pandemia a um preço tão alto, com tantas vidas, tanta tristeza, tantas feridas abertas por injustiças e desigualdades sociais. Lojas fechadas demonstram que a gente não precisa de tantas coisas nesse momento. O que a gente precisa mesmo é de tranquilidade e ser o que a gente é. E a gente precisa aprender a compartilhar com o outro e não apenas sobreviver às duras penas. Que este recolhimento seja uma meditação para o que nos importa na vida. E não ficar fixado nas notícias paralisantes da TV. A emoção do medo é um sinal de proteção à vida. É uma emoção categórica que tem como finalidade parar, esperar, para se orientar, para saber que direção tomar diante de uma situação de choque, situações inesperadas como estamos vivendo. O medo que paralisa é um medo que dispara a ansiedade. E isso gera uma desregulação emocional e fisiológica. Quando uma pessoa vive na ansiedade, ela perde o seu centro gravitacional. Ela se afasta da estabilidade física, emocional e mental. O nosso grande recurso para trabalhar com o trauma é buscar o engajamento social. Buscar esse engajamento a nível virtual. Então aproveitem bastante esse tempo que a vida está nos forçando a exercer. com a presença do seu embodiment, se reconectando com a sua estabilidade física, fazendo exercícios dentro de casa. Ter compreensão que nós estamos mudando para uma nova cultura, um novo jeito de viver, um novo jeito de respeitar mais o ser humano e a Terra. Eu desejo a todos vocês serenidade neste momento. Estejam com o meu coração, com a minha presença e com o meu amor. Estaremos sempre em contato. Paz para vocês. Grata.